E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a um vídeo aqui extra no canal, né? Estou aqui, meus amigos, no mapa que eu estou montando para uma... vamos colocar uma nova série ano que vem. Então, hoje não vou mostrar construindo, vou mostrar os detalhes aqui, dessas construções que estou fazendo e conversar um pouco com vocês a respeito de como vai ser essa série. Deixei aqui à noite, vou mostrar como está a cidade à noite, mas vou mostrar de manhã também. Então, aqui é um porto, vou colocar uns navios ali, tirei aqui a UID, né? Vou colocar uns navios aqui e tudo mais, lá para frente vou fazer um outro porto de carga. Tem que fazer ali também uma parte de... conservo de navio e tudo mais, né? A parte marítima aqui. Então, aqui é o porto, subindo aqui, ó. Chegando aqui, ó. Cidade. Uma parte comercial da cidade. Aqui é a última construção que eu fiz. uma taverna, vamos ver por dentro. Quartos abertas, sentar, conversar com os amigos. Certo, olha como ficou, bem detalhado. Certo, e mais um segundo andar aqui, onde tem os quartos. Vamos dar uma olhada, ó. Quartos aqui, para quartos já decoradinho, para você passar a noite, depois de uma aventura. Quartos mais baratinhos, quartos mais carinhos. Por exemplo, isso aqui, ó. Aqui é um ralzinho para ficar conversando, botando papo antes de dormir. E aqui, ó. Um dos quartos mais caros que tem. Do outro lado ali também tem um. Do outro lado, também mais uma paradinha. Um quarto mais carinho, né? Uma vista aqui, ó. Um ponto para nada. A outra tem a vista para a cidade, do outro lado. Então, esse mapa, galera, vai ser um mapa multiplayer, certo? Onde vai ser um modo, que eu vou envolver com os player, né? Modo RPG. Modo RP, no caso, né? Cada um vai ter seu personagem aí. Vai, sei lá, pode ter aqui um ladrão, um larapio, que gosta de dar a volta dos outros. Pode ter aquele cara que se sente mais um herói, certo? Então, esse é um modo aí, a gente player, com uma ideia de RP. Cada um vai desenvolver seu personagem, sua história. É... Aqui, ó. Uma parte aqui, que tá do cais ainda, né? Que é como se fosse o... responsável pelo porto. Cargas. Vou decorar aqui por dentro. Mas, olha. Eu já mostrei muito, mas... ela é o meio melhorzinho. Olha, aqui, ó. Aqui, dá para ver o... paradinho ali. Tem um radar aqui em cima. Aqui, eu vejo o... para poder pegar as cargas e trazer para cá, então cada um vai poder desenvolver, vou fazer aqui na cidade de casa, vai poder comprar suas casas, vai ter um comércio, cada um vai poder comprar uma área do comércio, então vai ser um modo multiplayer, vai ser com alguns youtubers convidados, vou entrevistar cada um deles aqui também no mapa e vou também abrir o mapa para os inscritos, então também vamos ter inscritos aqui jogando junto, assim que eu abrir o mapa, vou agendar direitinho os horários, o mapa vai ficar aberto, eu vou ter que fazer um esquema aqui, acessar a minha máquina, remissar o mapa para quando precisar, então é tudo isso, todo um cronograma, todo um horário para você jogar, eras, porque eu vou nesse mapa também desenvolver o local para poder você fazer, pegar quests, aqui, agora foi tudo um criativo, mas quando já tiver o mapa aberto eu vou parar de usar o criativo para construir, talvez use ele só para construir, não sei ainda, aqui seguir a minha máquina, vai se Hoffman, quem não sei o que eu vou fazer,еся o, eu vou parar de usar em geral, mas, então vai ficar um pouco da baixa de transporte, vai ser um navio bem gigante aqui na lateral, aqui eu vou fazer um acesso para você ter, então galera, esse vai ser o objetivo desse mapa, jogar com um inscritos e jogar com um youtuber também, vou te deixar mais próximo de cada youtuber, os que aceitarem o convite, tiverem disponibilidade também, aqui é um monte de barquinha de feira para ficar aqui vendendo, colocar as coisas para vender, colocar um bombãozinho então galera, esse vai ser o objetivo desse mapa, desenvolver a cidade para isso aqui, um posto de polícia, que é aqui o local para colocar os criminosos, vai para na torre, lá para baixo vou fazer uma parte para colocar celas e tudo mais, para aqueles que quebrarem a lei então galera, estou desenvolvendo esse mapa com esse propósito, queria fazer esse vídeo só para falar com vocês e nos próximos vídeos, quando não for de construção, possivelmente vai ser nessa entrevista com cada participante, vou tentar entrevistar todos, inclusive alguns inscritos consegui também marcar um horário legal, já tem alguns que já aceitaram o convite de participar, tem uns que estão tendo dificuldade com problemas no computador mas esse mapa vai ficar aberto só no que vem, então estou pensando aí, pensando não, vou deixar o convite aberto para eles e assim que tiver tudo resolvido, o vídeo deles aqui também, eu vendo aqui com a gente esse mapa não vai ser tipo, ah convidei todo mundo, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceitou, não, esse mapa é bem aberto mesmo aqui ó, vamos dar um voo aí para a cidade, vou colocar aqui ó, daqui da manhã, olha como que está aqui para a taverna aqui é bem decorada, até a última construção que eu fiz aqui ó, estou de polícia né, uma coisa voltada aqui para a cidade vou fazer muita coisa ainda galera então por enquanto é só isso, vou fazer as construções, vou fazer as minhas casas, vou fazer o centro da cidade vou fazer aqui algumas casas em volta aqui ó, pegando aqui, pegando esse corredor onde o canal vai poder comprar, vou deixar alguns terrenos vazios também para os jogadores poderem comprar o terreno, construir sua própria casa né e se a série der certo, se você aí curtir a série, se inscrever o número de inscritos não só no meu canal, mas todos os participantes estiverem aumentando as curtidas, os comentários nesses vídeos aumentar, começar a crescer a gente vai partir para um outro nível da série né esse outro nível da série, só vou comentar quando a série for lançada porém vocês sabem que minha cabeça não para quando eu penso em série, quando eu penso em vocês quando eu penso em mim e o outro então a segunda parte, a segunda fase dessa série já está esquemaquizada na minha cabeça galera então é assim que o vídeo lançar já comece a partir já comece a se inscrever no canal já comece aí a comentar, a olhar o canal dos outros participantes aqueles que tiverem obviamente a gente então é isso galera então aqui está o continente de Cunha a cidade quem não tem nome e eu vou revelar para vocês mais então falou é nóis até o próximo vídeo da esta nova série de 2022 galera fui